TV Câmara Campinas Olá, muito boa tarde para você que acompanha ao vivo a TV Câmara Campinas. Começa agora a reunião da Comissão para os Assuntos de Segurança Pública. Na pauta hoje está a discussão da proposta de lei de desenvolvimento ordenado, lei de uso e ocupação de solo, que contempla também definições das áreas de cinturões de segurança e dos loteamentos de acesso controlado. Além disso, também há dois projetos de lei, um deles trata da implantação de dispositivos de segurança em caixas eletrônicos. A reunião vai ser presidida pelo vereador Tenente Santini. Uma boa tarde a todos e a todas. Gostaria de dar na abertura a pauta dos trabalhos da oitava reunião ordinária da Comissão para os Assuntos de Segurança Pública, sendo realizada hoje, dia 29 de outubro de 2018, segunda-feira, às 15h, aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas. Nós temos hoje algumas pautas para serem até discutidas e votadas pela Comissão. Estamos aguardando outros vereadores da Comissão virem. Gostaria também, inicialmente, de agradecer a presença do vereador Nelson Osle, que é membro permanente da Comissão de Segurança, do vereador Carlão do PT, do senhor Santoro, que está representando o gabinete do vereador Luiz Cirilo, agradecer a presença do senhor Luiz Roberto Gomes, o coordenador do Conseg Taquarau, da senhora Margarida, presidente do Conseg Campinas Sul, e dos demais assessores aqui presentes. Então, nós hoje, nossa principal intenção aqui, vereador Carlão, vereador Nelson, é nós voltarmos aqui à discussão sobre o projeto de lei complementar nº 31 de 2018, especificamente na parte que fala sobre o loteamento de acesso controlado, que é a OLAC, e o cinturão de segurança. Nós já fizemos algumas reuniões, já fizemos a primeira reunião da Comissão de Segurança sobre esse assunto, já fizemos uma audiência, na última audiência pública foi tratada esse assunto, e hoje nós vamos apresentar para toda a população que nos assiste, para os senhores vereadores, algumas emendas que nós fizemos no projeto, e vamos solicitar o apoio que a Comissão de Segurança assine em conjunto as emendas. Feito isso, existem mais dois projetos à frente, para que possamos votar como Comissão de Segurança. Bom, então, inicialmente, o Rony quer botar no quadro? Então, pessoal, para ficar claro para toda a população que nos assiste, existe o loteamento de acesso controlado, que ele está previsto nessa lei que será votada ainda, talvez, esse ano. Especificamente no artigo 44, nós estamos colocando a primeira emenda, que fala o seguinte. Artigo 44. O LAC deverá observar as seguintes características, como está hoje. Artigo 4º. Permitido o acesso de veículos e pessoas não residentes devidamente identificados. O que nós estamos propondo? Para inserir que esse acesso, esse loteamento de acesso controlado, seja a seguinte maneira ou terço. Permitir o acesso de veículos e pessoas não residentes devidamente identificados, para o acesso de área pública, com a apresentação do respectivo documento de veículo e pessoal, emitidos pelos órgãos competentes, sem os quais não será franqueado o acesso, podendo a associação restringir o horário de acesso sobre o argumento de segurança. Então, para ficar claro, vereadores, o que nós estamos propondo aqui? Está muito amplo a questão da restrição do acesso ao loteamento, e a intenção do loteamento é dar segurança para aquela rua. Então, nós estamos pedindo que a pessoa apresente o documento de identidade, o documento do veículo, e esse controle de acesso seja mais rígido para que possam entrar. Todas essas emendas que nós estamos colocando aqui, nós também encaminharemos para os consegues, para que dê suas opiniões também, para a gente poder encaminhar essas emendas. O segundo que nós estamos propondo é, ainda no artigo 44, está dizendo no inciso 10, o muro de fechamento do LAC terá altura máxima de 3 metros, sendo obrigatório o mínimo de 30% de permeabilidade visual. Nós estamos propondo o mesmo texto e informando-se no final, inserindo uma última frase, sem prejuízo de instalações de ofendículos. O que são ofendículos? Ofendículos é uma cerca elétrica, uma horário farpado, uma concertina, esses são ofendículos. Então, nós estamos pedindo para inserir isso. Artigo 45. Está dizendo o seguinte, será de responsabilidade da Associação de Moradores as seguintes obrigações. Como é que está hoje? Garantia da ação livre e desimpedida das autoridades e entidades públicas. Como fica? Garantia da ação livre e desimpedida das autoridades e entidades públicas, federal, estadual e municipal, devidamente identificados, sendo lícita a anotação da identificação dessas pessoas pela portaria. Isso aqui foi, inclusive, foi uma das reivindicações da própria Polícia Militar. É esse, né, Rony? Foi? Não? Mas tudo bem. Mas, para ficar mais claro, se vier uma viatura da Polícia Federal, se vier uma viatura da Polícia Militar ou Civil, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros, que essas pessoas tenham, pelo menos, a anotação de quem entrou, o horário, o prefixo da viatura, e está mais claro quem são as autoridades, porque, no artigo como está, ele só fala o seguinte, garantia de ação livre e desimpedida das autoridades. Quem são as autoridades? Entidades públicas. Pode ser municipal, federal e estadual. Então, nós só estamos deixando mais claro. Me corrija aí, Rony, se eu tiver algo errado. Ainda na mesma parte da lei, que fala ainda de loteamento de acesso controlado. Nós estamos mudando o artigo 46. O artigo 46 prevê o seguinte. O loteamento registrado, que, na data da publicação desta lei, complementar, esteja fechado sem aprovação do município, poderá ser objeto de análise para fins de regularização, com base nas disposições da Lei nº 8736, de 96, mediante requerimento a ser formalizado no prazo máximo de 180 dias, contados da publicação desta lei complementar. O que é isso aqui, vereador Carlão, vereador Nelson? São os loteamentos de acesso controlado já existentes. Existem aí centenas de loteamentos em toda a cidade. Exemplo que tem disso é aqueles loteamentos ali próximo do Shopping Dom Pedro, perto da Caixa d'Água do Taquarau. Tem várias ruas ali já são, até em fechamentos. E esse artigo está prevendo como é que você vai fazer para regularizar o que não está regularizado daqueles já existentes. Então, nós estamos prevendo aqui a nossa alteração. Como fica? O loteamento já registrado, através de lei, revogada, terá o prazo de 180 dias para requerer a concessão da permissão especial prevista nesta lei. Parágrafo único. Enquanto não definida a concessão da permissão prevista nesta lei, é lícita a associação manter o loteamento, tal qual definido por decreto do Poder Executivo. Então, o que nós estamos falando aqui claramente? É que é assim que entrar em vigor esta lei, aqueles loteamentos já existentes em toda a nossa cidade, que eles tenham validade jurídica, enquanto não regularizam. sendo obrigação da associação de bairro, do pessoal da rua responsável, que regularize isso no prazo estipulado por lei. Então, ele começa sendo regular e ele vai sendo regularizado em 180 dias, conforme prevê a lei. Para quê? Para não ter que sair, como já tentaram fazer em Campinas, sair um monte de agentes da prefeitura tentando derrubar aquelas muretas que fazem nas ruas, tem rua que tem cancela, em Barão Geraldo tem muito isso também, em Barão Geraldo, muita cancelinha na rua de maneira irregular. Então, nós estamos pedindo aqui para que comece sendo regular isso e a associação de bairro tenha o prazo de seis meses para acertar a sua vida com o município. Tudo isso aqui que nós estamos colocando são propostas de emenda à lei. Está cabendo aos vereadores, aos conselhos de segurança e associações de bairro se manifestarem, se pronunciarem, caso os senhores e as senhoras tenham algo contra. Ok? Está ok, presidente? Loteamento de acesso controlado ainda. Artigo 49. O que está previsto? Quando a associação dos moradores deixar de cumprir as disposições previstas no artigo 45 ou houver desvirtualmente da utilização das áreas públicas, serão aplicadas as multas previstas no artigo 54 desta lei complementar. E o município determinará a abertura do loteamento que perderá o caráter de loteamento de acesso controlado com a revogação da permissão de uso, com devidas anotações do registro dos imóveis. Está dizendo o quê? Que aquele loteamento fechado, que não cumprir com as viências da lei, ele vai perder a sua autorização para servir como loteamento. O que nós estamos pedindo aqui para alterar? Que para o município decidir sobre a irregularidade, artigo 49, nós inseremos uma frase aqui na lei, tudo a ser apurado em regular procedimento administrativo com as garantias do devido processo legal. Então, não é poder unilateral do município falar assim, esse loteamento está irregular. Então, ele tem que abrir um PAD, um processo administrativo, para falar assim, o loteamento, vocês estão errados, vocês têm que se defender, justificar o porquê que vocês acham ou vocês estão errados ou que vão corrigir, para não ser algo unilateral, ok? Nós estamos pedindo para acrescentar um artigo na lei, artigo 50, que não existe hoje, nós estamos pedindo para acrescentar. Logo que a associação requerer o LAC, então, é a associação, eu solicito aquela rua, vira um loteamento de acesso controlado, uma cópia do pedido deverá ser encaminhado às autoridades policiais, bem como cópia do decreto do Poder Executivo, que o deferiu, ou outro ato normativo que o tenha deferido. Esse foi solicitação da Polícia Militar, de maneira que o comandante do policiamento da região, como o delegado de polícia da área, ele tem acesso a toda a relação de loteamento de acesso controlado da sua área. Então, eu sei o comando da 2ª Companhia da Polícia, que é a região Itacoaral, eu tenho uma relação com todas as ruas que têm esse fechamento, e nessas ruas estão regularizadas ou não com a Prefeitura. Então, nós estamos pedindo para inserir esse artigo por solicitação do Major Augusto, que eu achei muito pertinente, do 8º Batalhão de Polícia, que deu essa sugestão para a gente, até para ajudar para a polícia saber onde vai estar ou não esse fechamento. Estamos propondo também mais um acréscimo, mais um artigo, artigo 51, que também não existe hoje. Poderá o LAC instalar câmeras de segurança nas áreas públicas, que poderão ter suas imagens disponibilizadas pela Central Integrada de Monitoramento de Campinas, a SINCAMP. O que é isso aqui, pessoal? Aquela associação de bairro que fechou aquele trecho da rua, que fez lá o loteamento fechado, nós estamos deixando uma brecha na lei aqui para que ele possa, aquela rua inteira, fornecer câmeras. Então, nós rateamos um sistema de CFTV para a nossa rua e nós podemos disponibilizar essas imagens para a SINCAMP. Lembrando que a SINCAMP, ela não vai fazer monitoramento da rua, porém, em caso de ocorrência, se alguém ligar para a Guarda Municipal, ligar para a Polícia Militar, a Polícia e a Guarda Municipal têm acesso às imagens da rua. Então, isso auxilia muito. Então, eu estou na minha rua, eu falo aqui, estou com um indivíduo suspeito, um carro preto na porta de casa. Na hora que eu telefonar, teoricamente, existindo as câmeras, antes da polícia estar lá fisicamente, o monitoramento da cidade, o monitoramento que tem na Polícia Militar, ele abre as imagens e fala, tudo bem, você está ligando para denunciar uma suspeita, porém, não tem nenhum carro mais na sua rua. Ou realmente o carro está aí, ou realmente o cara está aí com uma arma na mão. Isso é para facilitar a vida e para incentivar que a população, que a sociedade organizada, ajude o Poder Público Municipal na fiscalização por monitoramento da área de segurança. Então, nós estamos inserindo mais esse artigo. E, por último, nós temos mais uma... Vai passar, né, Carlão? Quando a gente pede as emendas assim, vai passar tudo aqui, né? O pessoal da base vai aceitar, mas vamos tentar, Daniel, sim, pelo menos. Vai que com os consegues assinando junto, a gente consiga aprovar alguma coisa. Artigo 56. A notificação ao infrator será feita pessoalmente, por meio eletrônico, por via postal, mediante aviso de requerimento AR ou ainda por edital, quando recusado ou não comprovado o seu recebimento ou quando ignorado a localização do notificado. O que é isso? Caso a Prefeitura queira notificar uma associação de bairro por estar irregular, ela tem que ir para o meio eletrônico, pessoalmente, e por aí vai. O que nós inserimos na lei? A notificação ao infrator será feita pessoalmente ao representante legal da associação. Por quê? Para a Prefeitura informar, não falar assim, entreguei lá na associação. Não, tem que entregar na mão do presidente do Consegue ou do vice-presidente do Consegue ou do diretor do Consegue, alguém ou da associação de bairro, alguém constitucionalmente eleito ou imbuído da missão de representação. Então, senhores e senhoras, essas são as emendas que nós estamos propondo para a melhoria desses bolsões, desse cinturão de segurança, no caso específico aqui da lei do loteamento de acesso controlado. Nós fizemos alguma emenda, Rony, sobre a questão do cinturão, não, né? Então, senhores vereadores, se alguém quiser falar alguma coisa, o pessoal do Consegue também, se quiser falar alguma coisa, eu passo a palavra para vocês. Vereador Nelson? Não. Nada. Carlão? Bem para a mesa, Rony. Uma coisa que eu quero dizer é que eu acho que nós precisamos incluir um mecanismo, mas que quando a associação vai fazer o serviço da infraestrutura, ela tem que fazer o serviço acompanhado de alguns equipamentos. Então, eu penso que nós devíamos incluir uma TIC junto com o pedido que a associação faça, que ela mande uma ata da Assembleia, uma reunião, uma Assembleia, com a assinatura dos moradores. Se a maioria decidiu por fechar, eles já têm garantia, para que esse conflito não fique lá para a população sem ninguém ajuizar isso. Então, ao fazer o pedido, que esse pedido seja acompanhado por uma ata de reunião ou da Assembleia com os moradores, junto com isso uma lista de presença, porque daí você legitima o procedimento que os moradores, que a maioria dos moradores adotarem. Você quer que... Carlão, vamos colocar isso como uma emenda, é isso? Exatamente. Está para pôr mais uma maneira de votar a emenda. Isso, inclui mais uma emenda, porque daí eu acho que a gente garante que o procedimento lá seja adequado. Segundo o nosso assessor aqui, Carlão, parece que já existe uma lei que determina até... não, até não, 90% dos moradores assinando, concordando, aí, automaticamente, é aprovado. É isso, Rony? Fala no cartão, Rony. 90% concordando. Mas é feito em votação isso ou não? Como é que você prova que 90%... Eu acho que é na Assembleia, não é? Não, não, então, para fazer a Assembleia, não é isso? Aí, a gente faz a Assembleia, só que isso, em algum lugar nenhum, está exigindo que a comunicação, por exemplo, sempre vai apurar... Entendi. Se não existir, eu acho que é só incluir, porque a Associação vai fazer a comunicação para a Prefeitura, vai fazer o pedido. Que, junto, eu não sei se nessa lei que existe, se exige alguma comprovação da Assembleia. Estou falando isso porque eu já fui procurado por os dois lados, quem está querendo fazer... E quem é contra. E quem é contra, em bairro diferente. E eu não tinha conhecimento dessa lei. Se já existe essa lei, talvez é só ver se dentro dela tem essa exigência. As demais emendas aqui, eu acho que estão excelentes. Boa tarde. Luiz Roberto Gomes, eu sou do Conselho Itacoaral. Vereador, já existe. Quando a Associação monta, ela tem que fazer todo o trâmite da Associação e tem que ter uma ata com todos os membros que estão querendo fechar aquele local, seja uma área, um bairro, uma rua. Isso tem que acompanhar a ata com o endereço, RG, tudo bem certinho. Se não fizer isso, não consegue fechar. Seja bolsão, cinturão, o que for, tem que ter essa, como o vereador Nelson comentou, tem que ter. Senão, não consegue fechar essa área. Pessoal, só lembrando que essas LACs, que é loteamento de acesso controlado, o nome está bonito, mas, na verdade, são vários condomínios que são loteamentos, por exemplo, o condomínio São Conrado é um loteamento desse. E tem vários problemas já existentes na cidade, porque tem vários loteamentos desses que estão com uma fragilidade jurídica ainda. Tem aqueles perto do Ventura Mall, daquela região atrás do Ventura Mall, lá tem vários condomíniozinhos como esse, que já estão fechados, já estão em funcionamento, que eles funcionam como sendo condomínios com síndico, com presidente de associação, com segurança própria, com o lixo que eles retiram, mas ainda gera uma fragilidade jurídica sobre isso. O Sousa tem vários, tem várias regiões da cidade que têm essa questão. Só para não confundir, o cinturão de segurança é o fechamento de rua, eu falei errado aqui, e essa LAC, que é loteamento de acesso controlado, são os condomínios já existentes hoje, que já estão fechados ou aquelas pessoas que querem fechar. Quero pegar um pedaço da minha rua aqui, minha rua é sossegada, é tranquilo, quero juntar mais 50 moradores, construir uma associação, isso aqui virá um loteamento. Então, nossas emendas estão todas direcionadas a LAC e não ao cinturão de segurança, até porque a legislação do cinturão de segurança está muito mais simplificada. Boa tarde, sou o Pedro, tutor da Vizinhança Solidária do Jardim Miriam, do Consegue Itacoaral. Quando o Carlão falou, realmente, essa questão nós fizemos lá no Jardim Miriam. Realmente, a maioria votando, você consegue a demanda. Nós estamos com essa demanda já encaminhada, e também a questão do fechamento, por ser aberto o nosso bairro, complica um pouco. Mas, assim, 50% quer, 50% não quer. Então, devido a essas mudanças do LAC, do SIS aqui, agora a gente vai modificar, passar essas informações para eles, para que a gente possa ter essa mudança lá no nosso bairro. Também a questão de monitoramento, estamos fazendo lá, no caso que o vereador falou, é complicado, porque também você tem que fazer pedido, tem que fazer toda essa mudança, no nosso caso, para a gente ter esse controle aí da SINCAMP, ou também o monitoramento da polícia, que seria o monitoramento que é... Detecta. Detecta, né? Detecta. Que é até mais complicado ainda para ter. Mas, de forma que essa mudança que está tendo, para nós está sendo prioridade, no momento agora, por ser uma área aberta do Jardimilha. Obrigado. Pessoal, só informar toda a população que nos assiste, eu sei que tem muita gente na cidade de Campinas que tem esse problema hoje, da questão do loteamento onde você mora, o que quer virar o loteamento. Então, esse é o momento, aproveitar que ele ainda não foi discutido ali ainda, que nós estamos na fase de audiências públicas, que as pessoas interessadas, que já estão construídas, já estão com o grupo formado, venham até a Câmara, tragam suas demandas, podem procurar o nosso gabinete, ou podem procurar a Comissão de Segurança, para que discutam isso. Lembrando que é benéfico ao município, isso porque o município tira da sua responsabilidade aquele trecho para fazer a segurança, para retirar de lixo, poda, manutenção das ruas. Então, o município se desonera dessa obrigação, porém, a associação tem a obrigação de fazer através de uma taxa. Então, o município fala assim, tudo bem, eu libero que você vire um condomínio, só que eu não tiro mais o lixo aí dentro, eu não cuido mais na sua rua, eu não podo da sua árvore e eu não faço a segurança mais. Então, o município tem um custo, teoricamente, a menos, a sociedade tem a segurança a mais, porém, tem taxa de condomínio, eu tenho que fazer todo um projeto para que vocês, quem queira fazer isso, não fique desamparado sem uma estrutura. Tem que criar um regimento interno, tem que registrar em cartório isso, criar um procedimento de segurança, procedimento de retirar de lixo, tem vários fatores aí, mas eu acho que o momento é agora dessa discussão. Já existem diversos condomínios na cidade, já estão organizados, o condomínio que eu falo são esses loteamentos, já estão organizados, e aproveitar agora para pegar as emendas nossas e também propor outras emendas que é quem achar pertinente. Rony, quer falar uma coisa? Fala aí. Tem uma outra questão, referente ao que o Carlão mencionou, o vereador Carlão, 90% de aprovação dos moradores. Poderia, assim, estava conversando aqui com o Rony, apresentar uma emenda para acrescentar na ata, para acrescentar a ata da Assembleia, onde demonstra que 90% aprove o LAC, o Loteamento de Acesso Controlado, e assim protocolar na Prefeitura. Seria, no caso, mais um documento a apresentar. Eu vou apresentar a Prefeitura para dar início ao procedimento de liberação do LAC. Ok. Seria isso, seria mais uma emenda, então. Para acrescentar a ata de Assembleia, onde demonstra que 90% dos moradores aprovam o Loteamento de Acesso Controlado, e assim protocolar na Prefeitura. Não ficar só na Assembleia, mas informar a Prefeitura também. Senhores, alguém com mais? Santoro. Senhor vereador, sou assessor do vereador Cirilo, parabéns pela iniciativa. Eu queria falar o seguinte, eu tenho alguns casos também de moradores da cidade que nos procuraram também no gabinete, e documento está parado na Prefeitura, acho que justamente por falta de uma legislação correta nesse sentido. E são pessoas que completaram tudo o que a Prefeitura exigiu de documento. E o processo ficou parado, porque não há um... eles alegam que não tem uma comissão formada na Prefeitura para tomar a decisão nesse sentido. Eu acho que o que falta mesmo é uma legislação específica no caso. E nesse sentido, o que o vereador Nelson citou, já foi exigido por essa comissão que estava no momento na Prefeitura lá atuando, que exigia que você apresentasse um croquis do bairro e lá tivesse todas as casas. Em cada casa, você tinha que colocar lá os documentos de cada pessoa, uma comprovação de que aquelas pessoas eram proprietárias do estabelecimento, ou seja, que não era um imóvel alugado, então, que elas eram proprietárias do imóvel, além disso, outro documento exigido, documento de identidade, o comprovante de que elas eram proprietárias, portanto, o registro do imóvel, muito bem, e o croquis mostrando cada propriedade. Então, a planta número 1, referente à casa número 27. Então, especificando exatamente dentro do croquis qual era o proprietário de cada imóvel. e para somar esses 90%. Conheço algumas associações que fizeram isso, mas está parado lá sem tomada de decisão. Então, Santoro, eu não acompanhei esse processo aí, mas é assim, o que eu vejo de problema é realmente regularização do SOE, Carlão. Por quê? Imagine você que está no meio da rua, você é a única residência que não quer, e toda a sua rua quer. Daí acontece muita briga dos caras fazerem um recorte na sua casa e continuar o loteamento. Essa é uma briga que existe aí em todos os loteamentos. Você vai, está fechadinho, tem uma casa para fora. Pode reparar que tem vários, tem assim, uma casa para fora que não aceitou. Segundo, para essa lei vigorável, nós temos um problema sério, não é só em Campinas, é no Brasil. Existe a lei e ninguém regulamenta a lei. E ninguém cumpre a lei porque está regulamentada. Então, como é uma lei de interesse da população, e é de interesse da segurança pública também essa lei, por que é de interesse? A partir do momento que eu tenho 500 loteamentos desses, a Polícia Militar tem 500 locais a menos para patrulhar diretamente dentro das ruas. Ela vai patrulhar o entorno, vai patrulhar nas mediações, a Guarda Municipal, a mesma coisa. Então, é de interesse da polícia ter esses loteamentos. Então, esse fato que você passou agora, Santoro, que é a planta, eu acho que aprovando a lei, não sei se é como a Secretaria de Urbanismo, quem vai, tem um próximo assunto até para discutir, quem vai regulamentar essa lei, de maneira que seja algo simples para ser regulamentado? Porque a gente tem essa mania de novo, de aprovar a lei aqui, não regularizar, não sendo regularizada, ninguém cumpre, e a lei exige só para dar publicidade a alguém que criou a lei. Então, eu acho que essa comissão, você tratou agora, a comissão, o departamento da Prefeitura específico, é de suma importância, porque isso não vai sair. É uma coisa que, de novo, vai ajudar a população, vai ajudar a segurança, vai dar tranquilidade maior para o comandante do policiamento, que hoje não tem recurso, não tem viatura, não tem homens. Ele sabe, aquele pedaço só está tranquilo, tem a segurança própria, lá tem a segurança própria, eu tenho que focar meu patrulhamento aqui, onde não tem segurança, que é de bairro normal. Então, é de interesse do município, da polícia, da população, cabe agora a lei ser aprovada, e cabe a maneira de regularizar essa lei, se é algo simples que seja colocado em prática. Senhor vereador, só mais uma observação, não compete exatamente à comissão de segurança pública, mas, tratando especificamente desse caso, do loteamento de acesso controlado, um outro problema levantado, muito sério, é referente à coleta de lixo. E a prefeitura, ela quer o acesso dentro desses condomínios para fazer a coleta de lixo, no entanto, vários loteamentos ou condomínios têm o serviço particular de coleta de lixo, não quer a empresa da prefeitura fazer essa coleta lá dentro. E o que acontece? A prefeitura, ela não retira a cobrança da coleta de lixo desses condomínios, ou desses loteamentos. Então, os loteadores ali, em comum acordo, eles pagam para uma empresa específica, está fazendo essa coleta, e tem que pagar também para a prefeitura a taxa do lixo, porque a prefeitura, já por decisão tomada em outros processos, dentro da municipalidade, ela faz a cobrança dessa taxa, independente da pessoa estar fazendo a aceitação, independente da prefeitura estar fazendo a coleta ou não. Ela alega o seguinte, o fato de eu não estar coletando, não é culpa minha. Quando eu contratei a empresa de coleta de lixo, ela foi contratada para fazer a coleta lá. Você que não quer a coleta. É o que a prefeitura alega. Sim, Santoro, isso aí está até conversando, não quiser falar depois, Nelson Rony, mas isso é algo corriqueiro, tem vários processos da prefeitura nesse sentido. Eu faço, eu contato com a empresa especializada, ela vem, entra no condomínio, retira o lixo, algumas empresas levam até o lixão isso, quer dizer, tem ônus nenhum para o município, mesmo assim, na taxa de lixo, vem cobrando o condomínio. Outras empresas, outros condomínios, fazem a coleta do lixo, levam até a porta, fazem grande parte do serviço, mesmo assim pagam a taxa de lixo igual. Existem vários processos. Então, acho que isso é uma boa emenda para que nós colocamos na lei, Rony, para deixar mais claro, se a prefeitura não vai ter mais gasto, um caminhão vai ter mais gasto para entrar naquele condomínio, porque tem que pagar. Existe, vou te falar, acho que quase todos os condomínios de Campinas têm algum processo contra a prefeitura nesse sentido. É isso, Santoro, você está querendo dizer, não é? Então, acho que a gente podia fazer essa emenda, deixar mais claro isso aí, nada mais justo que a população, que o condomínio não pague a taxa de lixo, se ele que faz a sua retirada de lixo. Então, o Santoro, aqui no artigo 45, da legislação que regulamenta a permissão especial, ela fala, que será responsabilidade da Associação dos Moradores às seguintes obrigações, o inciso 3, coleta e remoção de lixo domiciliar que deverá ser depositado na portaria onde houver recolhimento de coleta pública. Talvez fosse necessário, então, dar uma alterada nesse inciso, para deixar que as associações, os condomínios possam, eventualmente, não quererem fazer uso desse serviço público, porque ele paga mediante taxa no boleto do IPTU, e, por ser a taxa um serviço público divisível, a Prefeitura consegue cobrar, mas ela não pode exigir que essas pessoas façam aderência a esse serviço, até porque tributo não pode ser cobrado de forma compulsória. Então, a pessoa tem a faculdade e fala assim, eu não quero esse serviço, até porque eu vou fazer a coleta e eu vou recolher o lixo. Talvez esse inciso 3 aqui precisa ser modificado. Quer falar aí? Fala aí. Deixa eu ler esse artigo aí, Rony. Pode deixar claro que está previsto na lei aqui, essa é a proposta, né? Não, isso aí é previsto que é a obrigação da associação. Como ela está fechando a área pública, ela é obrigada a cuidar da área pública. Sim. Mais 46, Rony. O artigo 45 está previsto o seguinte. Será de responsabilidade da Associação de Moradores as seguintes obrigações, no caso do loteamento. Serviço de manutenção de árvore e poda, quando necessário, mediante autorização do órgão competente. Então, quem faz a poda do loteamento é o próprio loteamento ou a associação. Manutenção e conservação das vias públicas de circulação, do calçamento e da sinalização de trânsito. Então, apartamento que virou loteamento, eu pinto a guia, eu tapo o buraco e cuido das calçadas. Coleta e remoção de lixo domiciliar que deverá ser depositado na portaria onde houver recolhimento de coleta pública. Esse aqui é um problema. Por quê? Está dizendo na lei aqui que está previsto que coleta e remoção de lixo domiciliar que deverá ser depositado na portaria onde houver recolhimento de coleta pública. E onde não tem? Tem vários locais, que é o seu problema, que o caminhão de lixo não passa, e acaba que o condomínio mesmo faz. Então, acho que nós poderíamos mexer nesse inciso aqui, o Rony, que é o terceiro, deixando mais claro, se o condomínio quiser, por conta própria, contratar uma empresa, ele está isento da taxa. Se ele quiser levar até a portaria, tem que ser recalculada a taxa dele, porque o caminhão não vai passar em todas as ruas. Ganha muito tempo, muitos caminhões a menos, porque tem esse loteamento. Outra coisa que está prevista aqui é a limpeza das vias públicas, que o loteamento tem que garantir, a prevenção de sinistros, que é acidentes, por aí vai. Está dizendo a manutenção e conservação da rede de iluminação pública, bem como o reembolso da Prefeitura Municipal, dos custos, está falando da parte da energia elétrica. E, por último, fala da garantia da ação livre e desimpedida das autoridades. Também nós já propusemos uma mudança. Então, a lei é boa, pessoal, ao meu ver. Eu acho que é uma lei que veio para regularizar bastante coisa na cidade, mas tem que deixar vários pontos aqui mais claros para que realmente possa ser botado em prática isso. Esse capítulo especificamente está prestigiando a segurança aqui e vai nos ajudar muito. Agora, o que a gente pode fazer, Rony, também é ver a questão da regularização. Vamos trabalhar também para ver a maneira como será regulamentada essa lei e para ver se ela vai para a prática e sair do papel. Só um ponto aqui. Com certeza, Tenente Santini e todos que nos assistem pela TV Câmara, a regularização, isso é fato, a regularização dos condomínios, ela vai trazer muito mais facilidade também para os administradores condominial e também uma proteção à instituição e também para os condôminos, fora toda a segurança, que é o que o cidadão mais preza hoje. Então, eu acho que nós precisamos acordar a base de governo e eles entenderem que é para o bem da população, para o bem desses munícipes. Não dá para, mais uma vez, apresentarmos emendas e as emendas serem reprovadas por questão política, por questão partidária. Vereador, só uma coisa importante também, nessa alteração que nós estamos propondo aqui do artigo 46, que, na verdade, nós estamos preconizando o prazo de 180 dias para que as pessoas que já têm o decreto, onde elas têm essa concessão, elas possam ter um prazo para fazer o requerimento e aí vai do Poder Público verificar se aquele loteamento se insere no que hoje a lei está disciplinando. Mas é importante que o artigo 46, olha a redação, o loteamento registrado que, na data da publicação dessa lei complementar, esteja fechado sem a aprovação do município, poderá ser objeto de análise para fins de requeribilização com base nas disposições da Lei nº 8.736, de 1996. Se a gente mantiver esse artigo, nesse projeto de lei, me causa estranheza, porque a própria lei complementar, ao final, ela está revogando essa Lei nº 8.736. Então, é lógico, a gente manter uma disposição, no futuro, de que quem estiver fechado pode regularizar com base na Lei nº 8.736, sendo que a própria lei está revogando. Então, uma das emendas foi que as pessoas que já tiverem o loteamento de acesso controlado por decreto, que se mantenham até a regularização dessa nova proposta, desse projeto de lei. Ou seja, só para reforçar que muitas das, muitas não, a maioria, ou melhor, todas elas, a gente está tentando acertar pequenos detalhes para, de fato, a gente dar mais segurança para o loteamento. Porque, do jeito que está, às vezes, fica um pouco em aberto, e a própria associação não vai conseguir ou não vai ter como cumprir. Como, por exemplo, a identificação dos agentes policiais na portaria, de pessoas que querem usar as praças públicas. Não adianta falar, você tem que se identificar, mas se identifica com a apresentação de documento, com foto, a portaria pode anotar o nome, tem que deixar isso claro na legislação, senão qualquer um vai entrar. Aí a pessoa, se tiver conhecimento, fala assim na legislação, fala que só tem que me identificar. Não fala que tem que apresentar documento com foto, expedido por órgão especial, enfim. Ou seja, todas as emendas têm uma finalidade e, por isso, acredito que vai ser lutada para a sua aprovação. Algo mais? Carlão. Gostaria de anunciar a presença do vereador Rodrigo da Farmadí, que também é membro permanente da Comissão de Segurança. Rodrigo, nós estamos te caminhando aqui, nós fizemos algumas propostas, algumas emendas na lei 31 de 2018, especificamente na questão dos loteamentos de acesso controlado, que são esses condomínios que tem em Campinas, em toda a nossa região, e fala também na cinturão de segurança. Nós estamos encaminhando para todos os vereadores da Comissão de Segurança para que tentemos, em conjunto, assinar, desde que todos achem que é viável, essas melhorias e facilitações da questão da lei para aquelas pessoas que querem fazer um loteamento na sua rua, no seu bairro, ou regularizar o que já existe. Então, nós sabemos que na cidade tem vários loteamentos, o pessoal fecha a rua, põe a portaria, faz um desenho de condomínio, consegue até uma autorização antiga da prefeitura, mas isso ainda não está 100% regularizado ou de acordo com a nova lei. Então, nós propusemos essas emendas para tentar deixar mais claro, para que nós consigamos também regulamentar isso aqui. Então, depois o senhor dá uma lida, já tratamos esse assunto, se o senhor quiser dar uma olhada e comentar algum assunto. Ok? Da questão das emendas da lei, alguém quer falar mais algum assunto, quer propor mais algo, o pessoal não consegue, ou algo mais, assessoria, alguém mais? Carlão, Rodrigo, quer comentar algum assunto sobre isso? Senhor presidente, tenente Santini, cumprimento também aqui o nosso vereador, sempre presente, Nelson Rossi, também sempre preocupado com a segurança, todos aqui presentes. Eu acho que tudo o que vem para melhorar a segurança da nossa cidade é importante, e V. Exª é o expert nosso aqui em questão de segurança, e tem propriedade para falar, que eu achei pertinente no dia da audiência aqui, quando o senhor teve a oportunidade de se pronunciar, quando os técnicos estavam aqui, o senhor foi o primeiro a levantar outros também, mas o senhor, com mais ênfase, discutiu os temas sobre esse fechamento dos loteamentos, controle de acesso, loteamento de acesso controlado, os bolsões de segurança, nós temos a cidade de Campinas, muitos lugares já consolidados, mas de forma que não tenha legalidade, e hoje vai ser permitido, e tudo o que for para que se melhore, os dispositivos da lei, eu acho que é importante a gente discutir aqui, eu vou analisar com certeza, eu tenho certeza que, vindo de V. Exª, essa demanda, acho que também deve ter sido encaminhada alguma sugestão pelo CONSEG, vai ser importante, não só para os locais já existentes, mas para os locais que também queiram instalar esse controle de acesso. Então, eu te dou novamente os parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido, especialmente sobre a segurança da nossa cidade. Agradeço, vereador Rodrigo. Só para deixar claro novamente aqui, pessoal, essa lei será discutida, será votada na Câmara, que saia ainda esse ano, é importante que os CONSEG se reúnam, que analisem o que vocês achem por bem nos encaminhar, que os vereadores leiam as emendas que nós estamos propondo, e deixando claro que isso aí não terá ônus algum, Paulo, município de Campinas, na verdade nós teremos bônus, porque todos os loteamentos fechados, a obrigação de serviços passa ao loteamento, passa àquele munícipe, não mais ao coletivo. Então, a segurança, a manutenção das ruas, a poda de árvore, a limpeza, a iluminação, a partir do momento que for aprovado o loteamento, ele vira de obrigação do munícipe e não mais do município, então nós só temos a ganhar com isso. Então, peço mais uma vez atenção especial dos vereadores, para que olhem as emendas, e a atenção dos consegues, associações, para que nos encaminhem, quanto antes, o que os senhores e as senhoras achem por bem que nós coloquemos como emendas. Então, para encerrar essa primeira parte, gostaria de agradecer a presença dos consegues, e vou dar, todos os consegues, todos aqueles presentes, vou dar continuidade agora, nós temos aqui, nós temos dois projetos. Senhor presidente, me desculpe, eu acabei de esquecer de mencionar o vereador Carlão, que está aqui presente, me perdoe, eu gostaria de cumprimentá-lo também. Então, nós temos a nossa mesa aqui, para a comissão de segurança e decidir, nós temos a discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Luiz Cirilo, favorável ao PLO 170 de 2017, processo número 224490, de autoria do senhor vereador Tenente Santini, Tico Costa, Marcos Bernadette, J. Silva e Nelson Osri, que revoga a lei 14.087, de 20 de junho de 2011. Está à minha mesa, se os vereadores quiserem realmente, foi a comissão de segurança inteira que assinou. Isso aqui voltou à votação, porque não foi votado ainda, Rony, é isso? Não foi, só foi assinado pela comissão inteira, não foi votado, é isso? Se os senhores quiserem dar uma olhada. Então, vereador Rodrigo, como o senhor vota? Acompanho o relatório, votando favorável. Vereador Nelson? Também favorável. Então, com três votos favoráveis, o projeto está aprovado pela comissão de segurança. Temos também um segundo projeto, projeto de discussão e votação, no parecer exarado pelo senhor Luiz Cirilo, favorável ao substitutivo total ao PLO 344-2017, processo número 225623, de autoria do senhor vereador Campos Filho, que altera a redação dos artigos 4º e 5º da Lei nº 9861, de 1º de outubro de 1998, que dispõe sobre a instalação e implantação de dispositivos de segurança nos caixas eletrônicos de instituições bancárias e das outras providências. O projeto está à minha mesa, se alguns vereadores quiserem consultar. Como vota, vereador Rodrigo da Farmadique? Favorável, acompanhando o relator. Vereador Nelson Osri? Favorável também. Então, com mais meu voto favorável, o projeto está aprovado pela comissão de segurança. O quarto item seria a discussão da proposta de lei, da lei de ocupação de solo, já foi feito. E se ninguém mais, Santoro, pois não? São quatro votos. Então, só me corrigindo aqui, nas duas votações aqui eu coloquei como sendo três votos, mas o relator, que é o vereador Cirilo, também deu parecer favorável, então ele conta como sendo o quarto voto, sendo aprovado isso. Então, não havendo mais nada a dizer, agradeço a presença do vereador Nelson Osri, a presença do vereador Rodrigo da Farmadique, a presença do vereador Carlão, agradeço a presença e assessoria do doutor Rony, nosso advogado do gabinete, todo o pessoal do Consegue, os assessores aqui presentes, toda a população que nos assistiu pela TV Câmara, e, mais uma vez, solicito àqueles interessados na questão dos loteamentos, turões de segurança, que nos procurem aqui no nosso gabinete, gabinete 4, ou procurem qualquer vereador da comissão de segurança. Muito obrigado a todos, e já deixo convocado a todos os vereadores para a nona reunião ordinária da Comissão para os Assuntos de Segurança Pública, a ser realizada no dia... A data será marcada ainda, então, se a convocação está errada aqui, dia 28 de outubro, já foi, então, será realizada uma nova data, convocaria todos os vereadores. Muito obrigado a todos, e, claro, encerrada a presente reunião ordinária. Legenda Adriana Zanotto Terminou agora há pouco mais uma reunião da Comissão para os Assuntos de Segurança Pública, e ao meu lado está o vereador Tenente Santini, presidente da comissão, para que nós possamos conversar um pouquinho sobre os assuntos discutidos. Vereador, um dos assuntos discutidos foi a lei sobre o loteamento de acesso controlado, e o senhor apresentou várias emendas a essa lei. Qual o objetivo e a necessidade dessas emendas? É verdade, até nós comentamos agora na Comissão de Segurança, da importância da regularização dos loteamentos já existentes em Campinas. Então, nós temos diversos condomínios, diversos loteamentos na cidade, que já configuram com portaria, com segurança, com limpeza própria, com retirada de lixo, com poda de árvores, com manutenção das vias, que estão ainda com uma fragilidade jurídica na questão administrativa municipal aqui na Prefeitura. Então, essa lei, a importância é muito grande, porque nós vamos regularizar, vamos achar uma forma de autorizar que novos loteamentos como esse, em toda a região de Campinas, você que é de uma associação de bairro, você que quiser fazer uma assembleia, reunir todos os moradores para ser votado, a construção de um loteamento para que vocês possam se proteger, essa lei, teoricamente, vai conseguir regularizar isso. Logicamente, todo um processo administrativo tem que ser cumprido. Então, o mais importante de tudo é saber que o loteamento é de interesse da segurança pública, porque é a maneira que não tem custo algum para o município, nem para o poder público, quer dizer, o município e a polícia, por exemplo, vão ter menos gasto, porque a partir do momento que a sociedade civil se organiza para fazer um loteamento, automaticamente o município pode focar na outra região onde não tem essa organização. O que vai ter ônus é uma taxa de condomínio, que o morador vai acabar pagando, mas ele tem contrapartida, uma limpeza melhor, uma segurança melhor, uma iluminação melhor e por aí vai. Então, nós fizemos aqui quase 11 emendas na lei, não alterando o texto, mas melhorando para que fique mais claro, para facilitar a regularização dessa lei. Agora, depois dessa discussão, vereador, qual vai ser o próximo passo, então, sobre essa lei? O próximo passo é o seguinte, eu encaminhei para todos os vereadores da Comissão de Segurança as emendas, eu gostaria que os vereadores entendessem, discutissem conosco, a questão de assinarmos em conjunto como Comissão de Segurança, pedir aos consegues também, ou aquelas presidentes de associações já existentes, que entendam a lei e que nos proponham algo. Essa lei deve a votação ainda esse ano e seria importante que a sociedade viesse ou nos procurasse para discutir a melhoria dessa lei. Já existiu uma audiência pública, mas eu acho que dá para discutir algo mais ainda de maneira que fique simples, fácil e fácil de regularização. Além disso, foram aprovados dois projetos pela Comissão, um que revoga a obrigatoriedade dos bancos instalarem bloqueadores de sinal e um segundo que fala sobre a implantação de dispositivos de segurança em caixas eletrônicos. Agora, como é que vai ser, então, o trâmite desses dois projetos, presidente? Na verdade, nós temos um trabalho aqui desde o começo da Comissão de Segurança que é a de revogação de diversas leis que não têm utilidade alguma na cidade de Campinas. Então, essa lei especificamente do bloqueador é uma lei que nunca foi colocada em prática, nunca foi regularizada. Nós precisamos começar a eliminar leis também. Um dos trabalhos do vereador é você retirar e facilitar para que aquelas pessoas que querem cumprir a lei não tenham um calhamaço de leis para que sejam lidas. Então, uma lei que nunca teve utilidade tem que ser revogada. Então, ela foi revogada na Comissão, assim como a outra lei do Campos Filho foi aprovada na Comissão e agora ela segue o trâmite nas demais comissões da Casa para que venha para a plenária ser votada ainda. Tá certo. Obrigada pelas informações. Uma boa tarde. E terminou, então, agora a reunião e você continua com a programação da TV Câmara. E aí E aí E aí E aí E aí E aí